Olá a todos que estão aqui Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês Eu sou a Carol Sattler e bem-vindos ao ADEC TV E hoje é o terceiro programa do Entre Elas, daquela série de três A respeito do livro da nossa Helena Rodrigues Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil E nesse terceiro programa vamos falar de um assunto polêmico E antes de eu apresentar as nossas convidadas Tudo bem, Helena? Ei Carol, mais uma vez aqui com você, é um prazer estar aqui de novo E Helena, antes de eu apresentar as meninas que vão estar aqui conosco Eu vou ler um versículo e depois eu vou te fazer uma pergunta Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões E colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido Afastem-se deles Romanos 16 e 17 Helena, diante desse versículo, vamos lá Você já sentiu um certo alívio sem explicar? Sem a gente explicar muito Depois de se afastar de alguém Já sim, Carol Porque quando você está lidando com relacionamentos difíceis É como você está andando em um campo minado Então o tempo todo você fica cheio de cuidados Sempre preocupado no que a pessoa vai pensar Porque aí a gente fala uma coisa, a pessoa pensa outra Aí, sem perceber, a gente começa a carregar um fardo De estar relacionando com uma pessoa difícil Você fica só pisando em ovos Só pisando em ovos Então você fica sempre preocupado Então tem aquela carga sobre você, né? Então quando você se afasta Já não tem mais que ficar pensando Preocupada naquilo Se vai desagradar alguém ou não Traz um certo alívio sim Apesar de a gente amar essas pessoas Desejar tê-las por perto Mas como a gente percebe que não há mudanças Então há um certo alívio sim É um certo alívio, né? Nós temos que amar a todos Mas a gente não precisa Amar a lado Andar lado a lado com todos Porque aí já é um pouquinho mais complicado, né Helena? Com certeza A gente tem que estar observando O que está fazendo bem pra gente E o que nos está fazendo mais bem, né? Então vamos apresentar nossas convidadas Vamos lá Nós vamos falar um pouquinho desse assunto Hoje nós estamos aqui com a Nayara Seja bem-vinda, Nayara Muito obrigada E com a Lurdinha Seja bem-vinda, Lurdinha A Lurdinha é aqui da Assembleia de Deus Do Tempo Central E a Nayara? Da Comunidade Águas Vivas Da Comunidade Águas Vivas Lá do Pastor Lelã Da pastora Cristiana Isso Leva um abraço nosso pra eles Pode deixar, leva sim Vamos falar Todas as duas leram, né? Lurdinha e Nayara Estão juntos com a Helena Lá no projeto Rosa de Saron Porque eu já vi A Lurdinha é irmã da Helena, gente Pra quem não sabe A Nayara já vi ela em foto Já vi ela sobrinha 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 E só pro pessoal de casa Ficar inteirado, Carol As duas caminham ombro a ombro comigo Há quase 10 anos, né? Que é o tempo que já tem o Grupo Rosa de Saron E é um relacionamento muito fácil Apesar de cada uma de nós Ter características difíceis Mas nós aprendemos a respeitar Os limites umas das outras E por isso eu fiz questão De convidá-las pra estar aqui Com a gente hoje E é família, né? Família, já imaginou? 10 anos trabalhando juntas Numa missão E nunca tivemos desentendimento Então no máximo é Aquela Como que se diz? O choque É, aqueles que vão conversar Precisamos resolver Mas sempre resolve tudo, né? Sempre resolve Sempre resolve Elas são mulheres fáceis de lidar E geralmente quando é família É um pouquinho complicado, né? E é muito bom saber O que tem Que dá certo, né? Sim, dá muito certo Ô Carol, na verdade Quando é família É um pouco complicado Mas é um pouco mais fácil também Porque a família Quando ela tente falar Seja mentira ou seja verdade Ela fala na cara, né? Então assim Ela não deixa pra depois E você acha que todas? Não sei se todas Mas na nossa Fala Sim, tem de falar Tem mais liberdade Mas por Eu acho que família Por ter mais essa liberdade Também essa liberdade Causa um pouco mais de atrito Isso Mas é muito bom Quando a gente amadurece E a gente entende Que quem controla a gente É o Espírito Santo E a gente consegue mudar A gente consegue calar Algumas vezes E isso que é interessante Acho que é por isso Que dá tão certo Há 10 anos Isso E é porque a gente Respeita os limites Umas das outras Então com certeza Quando a gente respeita Quando a gente se entende Quando a gente Sabe que Independente das nossas escolhas Ou independente De eu ir a algum lugar Sem elas Ou fazer alguma coisa Sem elas Elas sem mim A gente sempre se respeita E sabe do amor Que uma tem pela outra Não tem ciúme Não Só um pouquinho Só um pouquinho Um pouquinho pode Então vamos lá Para um bom relacionamento Você acabou de falar É preciso respeitar O limite das pessoas Vamos lá Eu acho que tem Porque se você Desde o momento Que você não respeita O limite da pessoa Já está invadindo A vida dela De uma certa forma Porque tem que respeitar Tudo tem que ter limite Na vida Imagina Se eu não respeitar A sua vontade Se eu querer O que você fazer Fica complicado De andar lado a lado Se eu ultrapassar a linha É É meio complicado Onde acaba o seu Começa o meu Com certeza Em todo relacionamento Independente Se é amigo Se é pai e filho Se é marido e esposa Tudo tem que ter O seu limite Tudo que ultrapassa O limite do outro Acaba causando atrito Então assim Às vezes assim Pode acontecer Alguma divergência Igual assim No caso nosso Que estamos assim Há mais de 10 anos Já juntas Quando acontece Alguma coisa Que a gente Não agrada Às vezes A gente Entende Alguma coisa Errada Que é o caso Que aconteceu Isso há pouco tempo Atrás Né Helena Mandei uma mensagem No nosso grupo Que a gente tem um grupo De WhatsApp Para sempre estar Comunicando Nós três Mandei uma mensagem A Helena A Helena Interpretou De outra forma Totalmente Diferente E eu Sem saber De nada E a Helena Ficou machucada Com isso Aí ela pegou E marcou Uma reunião Com a gente O que a gente faz Sempre antes De ter uma conversa Que é a base De tudo A gente faz Uma oração E explica O que aconteceu Quando ela explicou Eu falei Meu Deus Eu fui no outro mundo Não foi nesse sentido Que eu quis dizer Então assim Apesar de acontecer Os atritos A gente tem Como base A palavra de Deus Para resolver Esse atrito Na verdade Essa coisa do entendimento É muito complicada Não é Helena Especialmente Em whatsapp Eu tenho uma cunhada Que é até a mãe Ela sempre fala Isso para mim Ou para nós Ela fala assim Gente Não resolve nada No celular Conversa Pessoalmente Ligação Liga para a pessoa Mas não manda áudio Não fica falando Porque a pessoa Que está do outro lado Ela vai interpretar errado Até porque Ainda agora Com esse negócio De aumentar a velocidade Do áudio Não Às vezes A pessoa está falando Calma Você aumenta Você acha Que o tom de voz Dela mudou E se você voltar Ela não é Por que essa pessoa Está acelerada Está nervosa Não é até isso A gente tem que ter cuidado Isso é muito interessante Para a gente mulher Eu acho tão difícil Assim Muito Não ultrapassar Um pouquinho A gente gosta De dominar as coisas É pecado Me afastar Me afastar de alguém Eu vou perguntar Para as três Eu quero que você respondesse Helena É pecado me afastar De alguém Que não respeita Esses limites Não respeita Os meus limites Não Na verdade Eu acredito Seriamente Que não é pecado Porque Na verdade O afastar Não quer dizer Que a gente se torne Inimigo da pessoa Não é brigar Não Não é brigar É É um entendimento De que a gente Já não está dando certo Mais juntas Né Ou juntos Então a gente precisa Se a pessoa Não respeita O meu limite Eu preciso Impor o meu limite Então eu preciso Eu Decidi Não quero Não posso mais Andar com essa pessoa Lado a lado Mas não tem rancor Não posso guardar No meu coração Carol O pecado É você guardar rancor Guardar mágoas Não aguentar Porque tem gente Que não aguenta Nem ver a outra Não Aí você já brigou Já muda de calçada E acha que a outra Bloqueia em todas as redes Acha que a outra Não pode nem Nem ouvir falar o nome Que já sente Aquele ódio Isso é pecado Agora Quando a gente se afasta Por uma questão De saúde mental Jamais é pecado Porque se você não se afastar Você acaba pecando É O pecado Toma conta de você Porque você vai ter ódio Vai ter raiva Vai só criando raiz de amargura Sobre aquela pessoa Mesmo andando lá da lata Você vai ter ódio Então não é pecado Com certeza Não é pecado afastar Porque o próprio versículo Que você leu aí Ele já fala Para afastar Então assim Quando realmente Causa atritos Melhor afastar Do que evitar um problema Que possa causar Coisa bem mais desastrosa Na frente Então melhor é afastar Mesmo igual a Helena falou Afastar sem guardar rancor Isso que você falou É muito importante Lurdinha Porque realmente Se a gente insistir muito Pode causar um desastre Mais pra frente Um problema bem mais grave Que aí vai ficar mais complicado O que que acontece Nós como seres humanos Como cristão O que que a gente tem A gente quer sempre Dar uma oportunidade pro outro Fala não Ela cometeu esse erro Mas vamos dar mais uma oportunidade Você dá mais uma oportunidade Acontece do mesmo jeito Você dá outra Vai acontece Você vai sempre dando oportunidade Por fim chega o tempo Que você fala Não Chega Já dei várias oportunidades Mas essa pessoa não muda Não muda Não é por falta de conversa Não é por falta de diálogo Né É porque parece que é o caráter mesmo Da pessoa Então não tem jeito O que a gente tem que fazer É afastar e continuar orando Né Pra que Deus trabalhe Na vida dessa pessoa E aquilo que a gente veio falando O problema tá dentro dela Né É com ela mesma Né Ela precisa se tratar Sim Só que infelizmente Tem muitas mulheres Que elas não assumem Que elas precisam mudar Não assumem Acha que já tá mudada Já tá curada Vive batendo no peito E dizendo Eu sou curada Eu sou transformada Mas o comportamento Não diz isso Carol Sabe Age como a velha criatura Sempre com aquele mimimi Vamos dizer assim Sabe No português No sentido de que Ah você não me ama Ah você gosta mais da fulana Ah porque você saiu E não me convidou Sempre essas falas Constantes Então isso vai desgastando Qualquer relacionamento E a mulher Que ela não assume Que ela precisa mudar Que ela precisa de um tratamento Até as vezes Ela vai perder muitos relacionamentos Muitos Porque isso não é só com a amiga E são poucas Que enxergam isso Né Helena Assim Sozinhas com rapidez Nós tivemos aqui Na semana passada A Maria do Carmo Né E ela assumiu Ela assumiu Nem eu me aguentava Chegou a pouca Não tava me aguentando Então ela percebeu A gente ria e disse Mas era sério Era muito sério Então hoje ela percebe Que chegou um ponto Da vida dela Que ela já estava sendo rejeitada Pelas pessoas E eu tenho uma conhecida E quando eu comecei a entrar Em contato com ela As pessoas falaram assim Nossa Cuidado Ela é muito difícil E das experiências Que eu vinha tendo Nunca Achei Olha Comigo não Não vejo dificuldade Nenhuma nela Mas aí depois Eu fiquei sabendo Que ela Faz tratamento Porque ela mesmo Falou assim Olha Eu era tão difícil Que as pessoas Não aguentavam mais Com viver comigo Eu era muito geniosa Eu tive que procurar Um tratamento Pra eu poder melhorar Porque o problema Estava comigo Eu não precisava Ser daquele jeito O que que eu tenho? Por que que eu era Daquele jeito? Ela reconheceu Ela reconheceu Eu já peguei na fase Boa Boa E sabe E geralmente São excelentes pessoas De coração quebrantado Pessoas dispostas a ajudar Então Tipo assim Ela falou assim Olha eu precisei reconhecer Eu estava perdendo Relacionamento O problema era sempre Eu 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 olhava O problema estava comigo Era eu que arrumava o problema Foi eu Eu acho que a pessoa Tem que parar E pensar assim Como andam meus relacionamentos Não é um relacionamento Porque pode ser Que eu tenha problema Com um relacionamento Com uma amiga Com uma pessoa Da casa Alguma coisa assim Mas se eu tenho problema Com meu marido Com meus filhos Com meus irmãos Com a minha mãe Com todo mundo ao meu redor Opa Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Será que o mundo está contra mim? É o que elas pensam O mundo está contra mim Todo mundo me odeia Né? Ninguém me ama Quando na verdade A mulher assim Ela é a primeira a não se amar E por ela não se amar Acontece né Dela Vamos dizer Como um pouco espinho Você encosta Ele solta as parpas Então os espinhos dele na gente Então pode nem olhar né Você já olha para a pessoa Ela acha que você já está com um olhar Dois palitinhos né É Acha que está falando Alguma coisa Então é muito complicado né Carol É E muito triste né Lela E você lida com essas mulheres Há muitos anos Sim Sim muito Muito porque Vocês também né As meninas estão comigo E elas sabem né Elas me conhecem muito bem E elas sabem que Quanto eu luto para ver as mulheres bem Quanto o meu chamado é ajudar as mulheres A encontrar o caminho de paz O caminho do Senhor De estar na presença de Deus Mas elas observam as vezes as mulheres difíceis Que passam pelo meu caminho E que as vezes Há essa necessidade de afastar um pouco Há necessidade Porque a gente vê que a pessoa Opta por não respeitar os limites E como a do Carmo né Lurdinha e Nayara Vocês já pegaram outras Que hoje estão curadas Com certeza Acho que assim Posso dizer um 60% Né Das mulheres que passam Elas sempre chegam com algum problema Com algum atrito Mas algumas aceitam O que a gente fala E algumas não acham Que o defeito está aí na gente Né Elas acham que elas são perfeitas E o defeito sempre é conosco Né Mas a maioria aceita ser tratada Muitas delas já Tipo assim Hoje já falam Depois que eu entrei no grupo Depois que eu conheci Vocês Todo mundo Minha vida virou outra Já aprendeu a lidar com a situação E hoje Existem lá no grupo Mulheres que eram difíceis Mas hoje já tratam outras Já ajudam a tratar outras Já existe 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 sim Igual hoje mesmo Estava conversando com a Helena Falei Helena Estava vendo tanto que você sofreu Com suas mulheres Do outro grupo Que participou Do VOI Falei Helena Minha filha Eu estava vendo Mas graças a Deus A maioria já está assim Curada Eu recebo Carol No meu celular Diversas mensagens De mulheres agradecendo Pela minha vida E isso prova Que eu estou no caminho Sabe? Correto Por quê? Elas dizem pra mim Helena Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter colocado você No meu caminho Porque depois que eu conheci o grupo Fizemos os trabalhos Lá no grupo A minha vida mudou Porque eu entendi Que eu precisava melhorar Hoje eu sou uma nova mulher Eu recebo várias mensagens Assim Toda vez que eu recebo Uma mensagem assim Eu me emociono Porque eu vejo Assim Não é Helena Mas o que o Espírito Santo É capaz de fazer Através da Helena Através da Nayara Da Lurdinha Porque é um conjunto É só se dispor Sim, só se dispor Eu tenho hoje mulheres Que elas eram feridas Machucadas Mulheres machucadas Com razão Porque sofreram abusos Muitas coisas Mas que hoje decidiram Perdoar os seus ofensores E é muito E você está até pregando já Contando seu testemunho Em outras igrejas Sabe? Me manda mensagem De quando vai pregar Em algum lugar Então assim Meu coração se enche de alegria Porque quando vem Alguma mulher difícil Que a gente percebe Que ela não conseguiu mudar Parece que traz Um certo medo A gente pensa assim Nossa, será que eu fiz de errado? Igual quando mãe Tenta encontrar o motivo Do filho ter errado A gente fica assim Por que a gente não conseguiu Ajudar essa pessoa? Só que aí a gente entende Que na verdade Não é que a gente não conseguiu É que a pessoa não se abriu A ação do Espírito Santo Por completo A pessoa não quis Não se permitiu, né? Não Ela não permite a mudança Não, o Espírito Santo É gentil, né gente? Ele só entra Na hora que você aceita Permite, né? Aí ele faz Com certeza Pessoal, nós vamos Para um breve intervalo Daqui a pouco Nós estamos de volta Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer Seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes Mais de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Voltamos Meninas A gente já falou um pouquinho Sobre isso Até acho que foi lurdinha Afastar-se de certas pessoas Evita graves problemas Nós falamos um pouquinho Já né lurdinha É igual eu falei né Com certeza né Porque quando você vai Batendo na mesma tecla Você vê que aquilo ali Tá dando sempre o mesmo resultado Então como né É o que diz aquela frase Como esperar novos resultados Se você tá batendo sempre Na mesma coisa Então não tem como Você ter um novo resultado Se tá sempre acontecendo O mesmo problema Né Então assim Pra você evitar esse problema Então Você tem Igual o próprio versículo falou É O certo é afastar Pra evitar esse problema aí Porque É um grande problema né Pode ser uma catástrofe Sim Pode ser Com certeza E existe assim Várias pessoas que matam Por causa disso né Existe isso Né Assim a gente vê nas reportagens Sim Que pessoas que ficam com ódio Uma da outra E causam tragédias Tragédias Que tipo assim É irreversível A tragédia né E na verdade também Carol O que que acontece O que que pode gerar Eu vejo que Porque comigo aconteceu Dessa forma É De repente uma mulher Que anda com você Ela começa a falar Com você da outra Aí ela começa Chega pra você Como se fosse assim Tão normal Você sabia que fulana Tem inveja de você Você já percebeu Que fulana fala mal de você E vai minando Mina também E às vezes não é assim Sabe o que que acontece Uma coisa que eu nunca Tinha percebido Talvez eu comece a olhar Com outros olhos E isso vai me fazendo mal E às vezes nem existe E nem existe Só que aí ela tenta Me contaminar Contra outras Por causa de ciúmes Porque não quer ver A gente perde outras Eu vivi isso Então a pessoa Tava sempre comigo Falando de outra Que fulana não gosta de você Fala de você É E eu falava Ó menina fala Então vamos orar Vamos pedir o senhor Né pra abençoar Eu nunca aceitei isso Sabe Carol Porque quando uma mulher Vem falar de outra Eu peço sempre que Seja pra resolver Alguma questão Se for pra resolver Uma questão A gente pode juntar E conversar Mas se for pra fazer Mexerico Ô Helena Mas o Rosas Tem tantos anos Assim justamente Eu acho que por essa postura Né Porque se Tivesse muito Futrica Não Já tinha Já tinha Chegado no ponto Então quando eu vejo Carol Que no meio do jardim Porque o Rosas É um jardim de mulheres Né No meio do jardim Tem uma erva daninha Querendo contaminar As outras Eu já Fico muito Muito atenta Né Falo com as meninas Pra gente orar Porque nós três Nós somos assim Muito unidas Tanto em oração Quanto pra nos abrir Umas com as outras Pra falar Pra pedir Então eu sempre falo Com as meninas Vamos orar Que eu tô sentindo isso Aquilo E a gente começa a orar E pedir o Senhor Que se for da vontade do Senhor Que ele remova Né Toda a erva daninha Do jardim Porque eu não posso remover O Rosas de Sarão é aberto Eu não posso falar Pra mulher nenhuma Assim ó Você não pode entrar no grupo Mas o próprio Deus Ele arranca Ele arranca, né Realmente arranca, né Se a pessoa não quer mudar Ela vai procurar Outros lugares, né Onde ela já não Se ali ela já não tá Não tá conseguindo Contaminar mais ninguém Ela vai procurar Outro lugar pra contaminar Mas aí também Esse problema é muito Mais profundo, né Helena Muito Porque a gente fala De mulheres difíceis Tem mulheres que são difíceis Mas não tem Esse espírito de futrica, né Ela é difícil no gênio É mais bruto No ciúme Uma coisinha assim leve Vamos dizer É Mas quando você tenta Contaminar a outra Aí já vem um pouco De maldade Maldade Um pouco, né Que a gente fala de Porque a pessoa na verdade Não quer te ver bem Em outros relacionamentos Parece que ela quer Um relacionamento exclusivo É como se ela falasse assim Ah, você tem que se dar bem comigo Você tem que me amar mais Sou só eu, né Então Se a pessoa não estiver envolvida Em todas as situações Pra ela é como se ela não estivesse Sendo bem aceita Né Então esse tipo de pessoa Que tenta minar um relacionamento Ela sempre quer estar em tudo Então deixa ela de fora de um Igual estamos aqui, né Nessa entrevista Esse programa aqui Se ela não estiver aqui Ela acha que ela não é aceita Então ela tenta, né Fazer uma futrica Inventa uma fofoca daqui Outra dali Né Mas aí ela tenta contaminar Mas quando você tenta Confrontar ela com a outra pessoa Aí ela já recua Entendeu? Então aí você entende Que realmente é uma futrica Que está acontecendo E por que não no mundo, né Nosso Isso é pior Tem menos no mundo masculino Eu não vou falar que não tem não Mas é bem menos O universo feminino, né Carol Ele é Vamos dizer assim Nós mulheres É da natureza Eu acho que nós já temos Essa tendência A controlar A cuidar A querer o amor A querer atenção É uma delicadeza da mulher E isso não é ruim Quando a gente sabe levar isso Por quê? Porque um exemplo Quando as meninas fazem uma surpresa pra mim Ou quando as meninas chegam lá em casa Pra orar comigo quando eu tô doente Teve um dia, Carol Que eu ia fazer uma cirurgia em Belo Horizonte No início da pandemia No início Então todo mundo ficou Você é louca E eu ia levar a Nayara comigo Aí ficava falando com ela Que ela era louca De ir comigo pro hospital E tal Mas a Nayara foi ali No meio daquela pandemia Ficou comigo no hospital Deu tanta prova de amor Eu amo isso Quem não ama? Agora Se a Nayara falasse comigo assim Ô tio, eu não vou não Porque eu tô com medo Eu precisava respeitar isso na Nayara Mas quando ela me der provas de amor É que eu recebo as provas de amor Mas quando ela pedir Não, agora dessa vez eu não posso Não quer dizer também que ela não ama Não quer dizer também que ela não me ama Então assim A gente tem que entender isso Que o amor Ele é expresso com atitude sim Mas que às vezes O dizer não Não é falta de amor Não é É uma necessidade Faz parte ou não também Faz parte Eu tenho que entender Quando a pessoa pode estar comigo Quando não pode Quando pode ir ou não Eu tenho dificuldade com não Eu tenho dificuldade de falar não De falar não Muitas mulheres têm Eu precisaria falar mais não Se eu tenho essa dificuldade O não é uma proteção, Carol Às vezes a gente sofre Por não conseguir falar não E chega um certo ponto Que eu preciso falar não Porque senão você se sobrecarrega Sobrecarrega Para não desagradar alguém Então não é bem assim A gente às vezes Vai ter que falar não Às vezes vai Não, eu estou trabalhando isso Mas chego lá Chega Mas eu acho que muitas mulheres Têm essa dificuldade De falar ou não Tem, muitas Eu vejo muitas pelo caminho Assim, por quê? Porque tem medo de desagradar E a pessoa afastar Se eu falar não Ela não vai querer mais Me ter por perto Ou vai achar que eu não gosto Não quer mais ser minha amiga Ou acha que eu não quero fazer Vai achar que eu não vou fazer Vai achar que eu não vou fazer Não põe mil coisas na cabeça Não sei você, mas eu Como lidar com as críticas Por ter se afastado de alguém Vamos lá Como a gente vai lidar com as críticas Quando a gente está no mundo secular Não tem essas críticas Mas quando Ah, mas você é cristã Você vai fazer isso? Aí eu acho que é nesse sentido A pergunta, né? É, porque na verdade É aquele ditado, né? Nós somos vigiados o tempo todo Nós que nos dizemos cristãs Mulheres cristãs Somos vigiadas Então um comportamento assim De afastar Para algumas pessoas Pode soar como abandonar E não tem a ver, Carol Deixo aqui bem claro Não tem a ver o afastar com abandonar Não tem Porque a gente fez tudo o que a gente podia A gente está com a consciência tranquila De que ajudou até no limite Que eu poderia ajudar Então, eu não preciso ter preocupação Com as críticas Sabe por quê? Porque eu preciso me preocupar Com o que Deus pensa a meu respeito Aí sim A minha preocupação deve ser essa O que Deus está pensando disso? O que Deus acha desse meu posicionamento? Essa deve ser a minha preocupação Agora, com o que os outros vão falar Infelizmente, né? Eu não vou agradar todo mundo Eles vão falar mesmo Não vão falar Falar assim, não, você é cristã Vai fazer isso? Não pode Não é desse jeito que faz Porque eles falam logo assim Mas uma cristã com esse papel É o caso, né, Carol Que eu falei, né? Que tem o porcento Tantos porcento Acredita naquilo que você fala E tantos porcento Querem te derrubar Mas o que prevalece É o caráter da pessoa Quando você conhece O caráter da pessoa Você já fica Como os outros Mais na dúvida Você fala Mas será possível? Conheça essa pessoa Eu não acredito que ela faria isso Então a gente pensa duas vezes Antes de criticar Porque realmente As críticas vêm Principalmente como a Helena falou A gente que é cristã A gente está sujeita A levar pedrada Mas a pessoa que realmente Nos conhece Sabe que não é Não é exatamente O que as pessoas dizem Então quando nós temos A nossa consciência Com Deus Do que as pessoas falam Não é exatamente aquilo Deus ele Sempre nos honra A gente tem que estar dentro da palavra E a palavra nos permite Em certos momentos Nos afastar sim Tem uma passagem Que Paulo Fora aquela passagem Que deu com João Márcio Barnabé Que ele fala De um dos irmãos da igreja E fala assim Olha Esse não quer nada Pode deixar ele aí de lado Porque ele já demonstrou E chega um momento Que a gente se afasta A gente precisa de um tempo Não adianta forçar Uma situação Porque passa a ser Um relacionamento tóxico Tóxico e forçado Se a gente É Ah não Eu não vou me afastar Porque senão O que vão pensar de mim Ah o que vão falar Não Eu tenho que ser sincera Chamar para uma conversa Impor os meus limites Falar o que eu penso Por que a pessoa está errando ou não E se eu estiver coberta Com a ação do Espírito Santo Com o caminhar na palavra E na obediência da palavra Eu não preciso temer Porque certamente A mulher de qual você se afastou Vai falar mal de você Vai querer denegrir a sua imagem Em alguns ambientes Isso vai acontecer Só que o que fala mais alto É a presença de Deus Na nossa vida Carol Sabe Não adianta tentar Contaminar aquilo Que você já construiu em Deus Se você construiu em Deus Ninguém derruba Não Deus não permite Ele mostra Ele nos lindos Ele mostra Ele mostra E eu acho que também Com o tempo A gente vai adquirindo Uma certa maturidade E a gente sabe Qual tipo de relacionamento Que a gente pode ter Com cada pessoa Qual profundidade Eu quero falar Com todas Com todas Essa aqui eu não posso Entrar muito Na minha intimidade Isso Essa aqui Porque os conselhos dela Não vão de acordo Com aquilo que eu peço Não Né Essa aqui Eu posso lidar Aqui Muito mais profundo Você concorda com isso Tem isso lá Tem Com certeza A gente A gente tem que se preocupar Vou dizer assim De um jeito claro Com o que a gente põe Na nossa mesa Na nossa mesa Porque mesa fala de intimidade Então a gente não pode Abrir as portas Da nossa casa E sentar na nossa mesa Pessoas que vão nos prejudicar Então a gente tem que tomar Esse cuidado sim É porque Essa é a nossa vontade Quando a gente Principalmente quando a gente Está iniciando uma amizade Quando a gente conhece Um grupo de mulheres O que a gente quer A gente quer envolver Cada vez mais com essa mulher Quer receber em casa Quer fazer um café Com as amigas Um almoço Porque está sempre Unida ali com a pessoa Só que a medida Que você vai conhecendo Aquela pessoa É igual você falou Tem os níveis de intimidade Quando você vai conhecendo Você vê Que não é exatamente Não é todo mundo Que você pode pôr No mesmo local Então uma É para uma coisa E outra é para outra coisa Cada uma tem A sua função O seu local Então assim A gente tem que realmente Ter essa intimidade Para poder conhecer o outro Tem que ter esse discernimento Saber Saber lidar Onde você pode levar Cada uma delas Até que ponto Pode levar Afastar-se de uma pessoa Traz um sentimento de culpa Já trouxe para vocês Um sentimento de culpa E como lidar com isso Eu acho que assim Quando você afasta de uma pessoa Igual você acaba tendo Um envolvimento com a pessoa Que eu falei Você acaba tendo Aquele envolvimento Com a pessoa A pessoa está ali Para te ajudar Sempre que você precisa Ela está pronta Para te socorrer Mas é aquele socorro Que ela sempre faz E depois te cobra Sempre te cobra Então você vai vendo Aquilo ali E fala Não Fulano fez isso para mim Sou muito grata Por ela ter feito isso Mas ela está me cobrando Por isso Aí você vê Que aquilo ali Vai se tornando Uma bola de neve Porque você fala Essa pessoa é muito útil Aqui Essa pessoa resolve Aquilo ali Se eu precisar disso Ela também resolve Ela é útil Não que ela não seja útil Mas porém Ela quer sempre algo em troca Então quando você precisa Se afastar dessa pessoa É um transtorno Que traz para a gente Porque a gente fica Com o coração partido Porque como você vai Abandonar uma pessoa Que está sempre pronta Para te ajudar Mas aí É aquele caso Que está pronta Para te ajudar Mas também tem cobrança É coisa que você Não pode pagar Do jeito que ela quer Então assim Isso acaba trazendo Um transtorno A gente fica muito chateada Mas depois Deus vai Trazendo na nossa memória O que é melhor Por que deve afastar Porque é igual O que a gente falou Que a gente deve afastar Para evitar um problema maior Então a gente fica chateada Fica com o coração cortado Mas depois Deus vai amenizando E vai solucionando o problema E gera muita crítica Porque muitas das vezes As pessoas falam assim Nossa Mas abandonou ela Ela era tão boa Porque quem está de fora Só vê que ela era boa Não vê os problemas Que ela carregava E trazia para colocar Nas nossas costas Nossa Mas ela era tão boa Ajudava tanto Fazia tanto Mas aí não sabe Porque ela cobrava Tipo assim Ela dava um lado E te cobrava o outro Não Eu te dei isso Eu fiz isso para você Aí agora que eu te pedi Um favor Você não fez Entendeu? Então gera Essa crítica A sociedade coloca A crítica em você E a culpa fica Mas mesmo assim Eu abandonei ela Eu podia ter tentado mais Você já pensou assim? Eu em particular Não tenho muito essa culpa não Eu não tenho não Se eu abandonei Um trem estava fazendo mal Se eu larguei Eu larguei mesmo De lado E não tem culpa não Porque eu sei Eu sei até que ponto Que eu consegui chegar Para tentar ajudar A pessoa não melhorou Você fez seu máximo Para ajudar A pessoa não está nem aí Para o seu máximo Então assim Você abandona E deixa Larga a culpa também Abandona Não deixa nada Nenhum fardo, né? Tem que deixar tudo E você, Helena Eu podia ter tentado Mais um pouquinho Será? Na verdade No início Tem essa culpa Que grita muito Dentro da gente Um sentimento de culpa Porque Você fica assim O que eu podia ter feito? O que eu podia ter feito diferente? Você pensa até assim Eu falhei Eu falhei em algum momento E tudo Aí vem esse sentimento Só que aí Ele é substituído Pela oração E eu começo a orar E colocar diante do Senhor Senhor E eu me coloco Diante de um Deus juiz Sim E eu falo com ele Deus, eu estou aqui Como filha sua Para que o Senhor me julgue E se eu estiver errada Eu sempre falo isso com Deus Carol Nas minhas orações Se eu estiver errada Por ter agido dessa forma Me incomoda Fala o meu coração Gera em mim algo novo Essa é a minha oração Me mostra Só que o Espírito Santo Me mostra o contrário Ele me diz Para acalmar e aquietar Porque a decisão foi a melhor Então assim Aí a culpa se vai Quando o próprio Deus nos diz Que nós precisávamos disso Então a gente se sente mais aliviada Mas você sabe o que traz mais culpa? É porque a pessoa da qual você se afasta Ela se torna uma artista E ela começa com seu vitimismo A mostrar para todo mundo Seus defeitos Tentando provar que a pessoa estava errada Então isso acaba assim Você fica pensando no que os outros vão falar Só que quando você se coloca Na dispensação do juiz Que é Deus Então você sabe assim Olha, eu estou na mão do juiz Ele que me julgue Eu acho que chega um ponto Que a gente está numa situação Quando eu vivo assim Eu falo assim Olha, até aqui Eu fui até aqui Até aqui eu não consigo mais Não está dentro da minha alçada Isso Então a partir de agora é o Senhor É o Senhor que tem que resolver Porque até aqui eu não consigo Eu só posso orar Sim Eu concordo com, né? Como é que você diz? Eu só posso orar por essa pessoa Porque até aqui A partir daqui o Senhor sabe Que é a minha capacidade Isso É porque aí, Carol A gente já não tem mais como ajudar Então para que eu vou insistir Se eu não posso mais? Agora você só ora Porque aí o Senhor vem Isso, na oração O próprio Deus sabe o que fazer Melhor que nós Né? Meninas, nós temos que encerrar Nosso horário acabou, né? Helena escreveu aqui um final Eu vou ler Porque ele ficou muito lindo Todas as vezes Que as nossas ações Têm o caráter de Deus Como ponto de partida Podemos ter a certeza De que seremos bem sucedidos Em tudo o que fizermos Colocarmos em prática Os conselhos bíblicos Traz-nos saúde espiritual Mental e emocional Como também nos habilita A exercer misericórdia Caso seja preciso O distanciamento Não dê lugar à ira E à vingança Respeitar e ser respeitado São componentes chaves De qualquer relacionamento E a realidade É que todos nós Temos fronteiras Que não devem ser Ultrapassadas Você não tem controle Sobre os atos dos outros Mas pode escolher Como se comportar Nas mais diversas situações Se a outra pessoa Não tem limites Tenha você Muito lindo Deus os abençoe Acho que isso resumiu tudo Eu quis ler Porque foi muito lindo Esse texto Helena, obrigada Nós temos mais O último programa Também vai ser muito especial Lurdinha, Nayara Vocês querem falar alguma coisa Para o pessoal de casa? Quero agradecer Pela participação aqui E que Deus continue Derramando bênção Sobre esse programa Que é muito bacana Quero agradecer também Por estar aqui hoje É muito bacana Esse projeto Que é um projeto Que vocês fazem Então assim Muitas pessoas Despertam Em cada tema Que é falado aqui Muita gente Às vezes Fica lá guardadinho Na hora que você Fala sobre um tema Nossa, isso Falou comigo Então você é muito bonito Vocês estão de parabéns Que você continue assim Que Deus abençoe Cada dia mais Eu quero agradecer também Pelo terceiro programa Espero que o pessoal de casa Esteja gostando de ouvir A gente falar desse assunto Apesar de ser polêmico Mas eu creio Que do outro lado Da telinha Não tem mulher difícil Não é Carol? Só tem mulher abençoada E que o Senhor Continue abençoando vocês E espero vocês No próximo programa Você tem paz no seu coração? Tem uma coisa Que tem afligido A sua alma? Tem algo Que tem trazido Preocupação Ao seu coração? Deixa eu trazer Uma palavra Para você Que vem Direto De Deus Para você Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Esse texto Eu li em João Capítulo de número 14 E o versículo De número 27 Jesus dando As últimas instruções Aos seus discípulos Ele fala Essa palavra Para eles Deixo-vos a paz E diz para eles Que o mundo Que o mundo Nos oferece A ONU Ela tenta trazer A paz entre os países Trazendo Uma conciliação Entre os países Mas quando os países Começam A lutar A se guerrear A ONU A ONU Não consegue Trazer a paz Agora a paz Que eu estou Dizendo para você Aqui hoje É a paz Na sua alma Coisa que só Deus pode fazer Por você E o que eu estou Apresentando para você Aqui É Jesus 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 é o único Que pode trazer A paz Ao seu coração E ele dizendo Aos seus discípulos Ele fala Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vula dou Como o mundo A dar Não se turbe O vosso coração E nem Se atemorize Não adianta Entrar em pânico E achar que as coisas Não tem mais solução Muito pelo contrário Deus tem a solução Para você E a solução Que Deus tem para você Chama-se Jesus E Jesus Ele te dá a paz Ele te dá alegria Aquilo que está faltando Dentro do seu coração E Jesus Ele traz para você Ele traz a paz Que o mundo Não pode trazer Por isso que nós Não precisamos Ficar Atemorizados Preocupados Não Descansa no Senhor Entrega o seu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele vai fazer Por você Ele vai trazer A paz Ao seu coração Ele vai trazer Alegria Ao seu coração Não Não fique Atemorizado Achando que As coisas Não tem mais solução Muito pelo contrário Em Jesus Nós encontramos A paz Em Jesus Nós encontramos A solução O texto diz Deixo-vos a paz A minha paz Nos dou As vezes Entramos com as pessoas Para que Deus De que não conseguem Encontrar a paz Encontrar a paz Mas hoje Nós apresentamos A essas pessoas A pessoa viva Do Senhor Jesus Cristo Aquele que pode dar a paz E eu te peço Nesse dia Nesse momento Que o Senhor Entra no coração deles Trazendo o alento Trazendo a paz A esperança A alegria Que só o Senhor Pode dar Pai Essa é a minha oração No nome de Jesus Cristo E é isso que eu quero Para você Que você tenha paz No seu coração Que Deus te abençoe E que nunca falte A graça E a paz do Senhor Sobre a sua vida